Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros, mano, nos trazendo mais vídeos pra vocês. E galera, mano, hoje vamos jogar aquele Rocket League e vou jogar 3x3 solo estandarte e vamos lá, mano. Nossa, velho, será, a Alfa Console ia vir... Muita gente acha que eu tenho os itens mesmo quando gravo, mas não, mano, é só a Alfa Console, cara. É, é, mano, fazer o que, né? A Alfa Console, tipo, dá pra deixar os itenzinhos bonitos, mas é isso, mano. Vou procurar aqui, acho que duas partidas eu vou jogar, dependendo do tempo, né? E é isso, mano, quando eu carregar aqui a primeira partzinha, eu volto. Uau, tá lá, Rassi, mano, acho que eu joguei com esse cara semana passada, se eu não me engano. 3x3 solo ainda. O Telerese, ele tá no meu time, tá? Deixa que eu vou na bola. Deixa que eu vou na bola. Eu tô diamante 2, divisão 1, mano, então... Provavelmente se eu ganhar ovo pra divisão 2... Tô perdinho. Vai ser minha, hein? Esse é minha. Ô, mano, hoje é Halloween, né? Hoje é Halloween's. Então... Ih, o cara errou. Ah, 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 ah... Nossa, eu tô bem, hein? Tá, mano, então hoje é Halloween, tá ligado? Então feliz dia das bruxas aí pra todo mundo, mano. Não, tipo, no Brasil aqui não é muito comemorado, né? O Halloween, tipo, que nem no... Naqueles filmes hollywoodianos lá nos Estados Unidos, que as crianças saem na rua pedindo doce ou travessuras, né? Eu sempre quis fazer aquilo. Mas nunca fiz, acho que eu nunca vou fazer também. Felizmente. Eu não sei, mas tem gente que é de Portugal, né? Que me assiste. Então, mano, porque é de Portugal, comenta aí se lá vocês comemoram bastante Halloween. Porque aqui no Brasil não é muito, pelo menos aqui na região onde eu moro é só, tipo, alguns eventos e tal. Tipo, de fantasia, né? De resto, nada mais. Foi gol. Nossa, mano, nice. Que chupasse. O cara meteu uma bicuda nervosa, mano. Deixa eu ver isso. Nossa, mano, o cara tá de breakout e tá IPS. Faz tempo que eu não vou ver esse carro. Deixa que eu vou. O breakout... Mano, é engraçado pra pensar, porque eu lembro quando lançou a caixa do... Do breakout lá, que foi uma das primeiras. Valeu muito, mano. Eu lembro que todo mundo chorava quando veio aquele carro. Ah, não. Nossa, fez um pinch ainda. Nossa, não tem ninguém, os caras não vão. Beleza. Pode ir lá, time. Pode ir lá. Esse carro vai tirar aqui pra mim. Tira pra mim. Não, vamos ver o que o cara vai fazer. Ah, o cara tocou no meio. Tá, foi bom. Aqui eu tava esperando um toque pra mim. Vou tocar aqui. Vou ver se o cara vai errar. Errou. Toquei no meio. Nossa, mano, esse toquezinho... Nice, Zivis. Nice, mano. Esse eu e os Zivis aqui. Tamo bruto. Nossa, mano, uma musiquinha que eu tava escutando não sei aonde. Ficou na minha cabeça agora. Isso é louco, mano. Vai, vai lá na bola. Talahasse. 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 Veio o cara vai chutar. Chutou pro meio. Nossa, o cara tocou. Ei. Não. Nossa. Boa. Eu não sei se ia entrar, tipo, o cara se tornou me bloquear porque... É, não sei também se o cara errou. Porque se ele não tá ali, eu ia tirar eu. E... Ah, foda-se. Puguei. Pé, seminha. Tá, o cara bloqueou. O cara bloqueou. Boa. Deixa eu ver comigo. Tá dando um toquezinho pro meio. Não tô com muito boost. Vou voltar um pouco aqui no gol. O cara tirou. Vamos ver se o Zivis vai pegar. Seminha. Relaxa. Hum. Ui. O cara chutou de um no outro. What the fuck? Boa. Pode ir, pode ir. Será que eu peguei o boost dele? Não. Ah, não. Ele tava com o boost. Boa. Seminha. Toquei. O cara me chutou. Não sei como. No ar. Boa. Boa, Zivis. Nossa. Olha o Zivis. Foi bom isso? Não, né? O Zivis tá cavado. Acho que tá ali. Vamos ver se o que ajuda. Não. O cara tirou bem. Boa. Boa. Ih, o cara. Ih. Nice, mano. Nossa, teve o Zivis, mano. Três gols dele. Três assistências minhas. Beleza, então. Nossa, achei o cara defender isso aí, mano. Era defensável. Acho que o cara bugou ali na bola. Sei lá. Sei lá, Nelson. Vamos ver se quem vai. O Talahassi ou o Zivis? Tá, foi o Zivis. Se os caras não se comunicam, às vezes eu fico bugado. Vamos ver. Outro cara tocou. O cara flicou, mas esse é minha. Tocar ali no Talahassi? Não. Foi meio errado o meu toque. Tô muito no meio. Boa. Ah, quase. Quase o quarto gol do Zivis. Nice. Nossa. Não entrou essa bola do cara, mano. Não entrou. 4x1. Nice. O cara... Talahassi deu um toquezinho. A bola não ia entrar, acho, hein. É, acho que não. Beleza. 4x1 só. Fistamos aí pra confirmar o golo. O golo. Acho que eu vou. Acho que eu vou. Eu não sei. Gosto de ir na bola. Gosto de um kick-off. Porque sempre quando eu fico na defesa, dá merda, mano. A bola volta seco lá pra mim. Isso aqui é minha. Vou testar dar um toque... Ah, toquei meio errado. Eu vou testar dar um toque pra compensar depois. Mas toquei muito pra cima. No meio. Não. Explodiu o cara. Ih, ele veio. O cara desviou ali todo o broadcast. Ah, 1. No, 1. Ih. Boa. Essa é minha. Relaxa. Ih, não tem ninguém. Ué, não tô entendendo. O cara vai tirar. Essa é minha. Chute... Ah, no... De novo. Pinte. Sorry, mano. Ou eu passava pro Tallahassee ou... Eu chutava agora. Tentei chutar, mas peguei meio errado. Boa. Ah. Tentei chutar lá no gol. Chutei pro lado. Vou voltar um pouco. Esse jogo tá de boa até. 4x1. 1 minuto e... O gol. Oã? Nice. Como é que essa bola entrou, mano? Eu não vi. Ah, sei lá. Sei lá também. Foi ali no cantinho. Nossa, foi do Kik, mano. Ih, o cara é ruim. E o outro já tá pistolão ali no chat. O cara do outro time. Ih, beleza. Os caras deram... Forfeit GG, mano. Time lixo do caralho. Que não dá forfeit. Ok, mano. Ok, né? Beleza. O pão de divisão... É, tem... Tem um problema aqui, tipo, de jogar no... Segundo o South of America. Tipo, que demora pra achar aí, por exemplo. Que nem eu caio com platina 3, platina 2. A gente jogou bem essa, mas... Eu preferia, por exemplo, jogar... Essa partida foi o Sanky para eles, né? Eu preferia jogar, por exemplo, com... Com 2 Diamante 2 e 3 Diamante 2 no outro time, né? Acho que é... Sei lá, eu prefiro assim. Mas é que servidor BR não acha muito rápido, não. Ok. Ok, o Nescau, o Zivis... 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 O cara tirou o Sanky... Ah, a bola vem numa altura meio merda. Porque se eu dou Double Jump... Eu fico meio... O chute vai fraquinho. Se eu pulo uma vez, ficou muito alto. O cara não foi? Então eu vou dar um toquezão lá no meio. Nossa, ia ser gol isso, mano. Você é louco. Eu só queria dar um toque, meu irmão. Eu só queria dar um toque. O cara chutou o Sanky... Nossa, o cara acerta o Kito. Capaz, vai? Não. O cara do outro time vem? Nossa, ele chutou na minha direção. Nossa, quase que cagou tudo aqui. Ó. Ih, o cara tá me chutando. Falta o Seboot. Vou tentar. Tirei de um. Ah, quase tirei do outro. Quase tirei do outro. Ah, ah, não. Foi gol. Eu nem vi isso. Eu nem vi. Marébuenas. Ó, o cara dá um toquezinho bom ali. É, o cara ganhou dos... Nossa, foi lá no cantinho. Foi lá no cantinho. Foi lá no cantinho. Ah, tem um cara que comentou outro dia, mano. Pra eu mudar a minha intro, tá ligado? Não sei quem foi. Tipo, a intro no quesito de... Como eu começo meus vídeos, né? Tipo, fala galera aqui. Fala, vai. É que sei lá, acostumou, né? Eu não tinha isso. Aí do nada eu comecei a falar isso e... E se afirmou, né, mano? Agora é tipo um... É tipo uma marca minha, né? Eu não vou mudar, não. É tipo... Aqueles vídeos dos outros youtubers. Por exemplo, do... Do... Vamos ver qual youtuber que tem uma... Tipo, o Kaká, mano. O Kaká sempre começa o vídeo dele. Fala, galera, que... Não, não, não. Mentira. Esse aqui sou eu. Fala, galera, Kaká. É, mano. É a marca dele, tá ligado? Ele não vai trocar, mano. Tipo eu. Fala, galera, que... É, fala vagabundo. Geralmente começa tudo do mesmo jeito. Ih, bugou. Não. Boa. Boa. Pior não, os youtubers de... Ah, nossa, tô... Ah, eu tirei do cara do meu time. Ah, foi mal. Sorry. Sorry. Os youtubers de Rocket League tem as marcas de intro, né? O Caio tem... Fala, galera, que quem fala é o Caio. E no vídeo eu trouxe pra vocês uma gameplay. Comentar de Rocket League. Ó, até que imitei certinho, mano. A minha eu já falei do Kaká também. Deixa eu ver que tem mais. Tem o... Tem o Majou, né? O Majou. Como é que é mesmo? Ah, como é que é, mano? Porra, esqueci. É... Oi, eu sou o Majou. É, isso aí, mano. Ficou conhecida, tá ligado? Ah, que bola venenosa. Vou levar aqui. Como é que essa bola... Boa. Como é que a bola não foi rasteira, mano? Agora eu não entendi mais nada. Tem a do GF também, que é... Fala, galera... Ah, como é? Ah, mano. Às vezes eu me esqueço. É tudo geralmente fala, galera. É... É, fala, galera... Não... Fala, galera... Quem? Fala, Gabriel. Ah, mano. Ah, buguei, buguei, buguei. Buguei, 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 buguei. Bye. Hum... O cara tirou ali. Ah, tá. É, fala, galera, quem tá falando é o Gabriel. Fala, galera, beleza, quem tá falando é o Gabriel. Ah, acho que é alguma coisa assim, mano. Me esqueci. Mas a maioria, como eu falei, a maioria tem uma marca de começar o vídeo, né? Já acostumou. Eu, por exemplo, já acostumei, não é nem... Nossa. Deixa que eu te vou nessa. Achei que ia ser gola. Nossa, mano, essa partida aqui eu tô fulgurizado. Nem não tô prestando atenção. Eu tô tentando me lembrar das intros do YouTube. Tô me esquecendo, mano. Pô. Tem a do... Agora, fulgurando de Rocket League, tem a do Júlio Cosselo, né? Que é... Fala, é, seus putos. Que é... Se não me engano, é alguma coisa assim. Não, essa era a minha. Não sei se ele fala mais, mas uma vez ele falava, né? Boa. Vai, 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 vai. Tocou, tocou. Tá, vamos concentrar aqui nos últimos minutos. Tô brisando demasiado. Olha isso, é minha. Tô brisando demasiado aqui, pensando nas intros. Ah, e tem a do Fire também, né? A do Fire é mais ou menos que nem a maioria que é de todo mundo. Tipo a minha que é a Fala, galera. Aqui é o... Não, mas o Fire começa. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Fire. E hoje eu vou ganhar de um Pro Player, mano. Nossa, se eu tivesse ganhado do Red que nem ele ganhou. Eu ia salvar o replay num pendrive, mano. Pra não perder. Jamais avistado. Vai saber se não dá um... Um erro no PC dele. Já era replay, né? Se bem que ele vai ganhar dele de novo, mas... Se fosse eu... Ih, não. Não. O cara tocou pra trás. Não. Nossa, mano. O que que ele tá fazendo? Todo mundo tocou pra trás. Ah, o cara errou, cara. Me deu um fake, mano. O cara é o mito dos mitos. Eu tiro. E o cara tiramos. Ih, não tem ninguém no gol. Ih, fodeu. Nossa, que save, mano. O ar... Eu errei. Beleza. Fodeu. Tá, dá um fakezinho. Aí, boa. Boa, boa. Tá, 23 segundos. Acho que essa partida aqui... Eu fiquei brisando aqui a partida inteira. Não sei que... Falar a verdade, nem sei o que aconteceu, mano. Só nos primeiros minutos aí que eu me lembro do gol deles. Depois eu fiquei brisando. Tá, vamos lá. 10 segundos. Time... Gol. Nice. Nice, mano. Thanks. Great pass, great pass. Nossa, eu fui com tudo agora. Sem pensar, mano. 7 segundos, eu não tenho que pensar muito, não. Nossa, deu certo. A trave entrou. Beleza, 7 segundos, tudo indica um overtimezinho. Overtimezinho. Acho que eu vou aqui no meio. Eu nunca vou no meio, mas... Vamos ver que vai... Ah, é por isso que eu não vou no meio. Espero que o cara do... Pegue lá. Não, não pegou. Um segund... Não. Não, creio. Não, creio. Gol no zero. Não, creio. Ah, o cara ali... O cara chegou antes do outro. Se eu não tivesse ido no meio, eu teria pegado essa bola aí. Ah, que pena. Não, que pena. Tá, beleza. GG. GG. GG, mano. Ganhei uma primeira, perdemos essa aqui agora. No zero, zero. Ninguém merece tomar gol no zero, zero. É, cai a divisão. É, eu recuperei e caí. Tinha dois arranques de outro time. No escala do último saiu, então... Sei lá, né, mano. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Nossa, essa partida aqui eu brisei muito, mano. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado de duas partidinhas de 3x3 solo standards, tá ligado? Acho que eu vou começar a jogar um pouco off. Eu sempre jogo gravando esse modo. Tipo, na gringa, porque eu prefiro pegar, como eu falei, pegar os... Tipo, por exemplo, pegar muito mais parelho o Sanky. Tipo, que nem diamante 1, tudo bem, mas... Tem vezes que eu pego, eu platina 2 aí no meu time. Aí é meio de esparelho, sei lá, né, mano. É melhor até jogar na gringa. O problema é lagzinho. Aí eu não trago na gringa porque é ruim de assistir meio lag, né. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, me ajuda demais. E é isso, galera. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.